Pessoal, vocês curtiram demais o vídeo das promoções e hoje eu tô trazendo promoções das lojas Netshoes, só promoção top. Já vou pedir pra você que curte esse tipo de conteúdo, se inscrever no canal e é muito importante, deixe seu like, certo? Pra gente já começar o modelinho aqui da linha Air Max, galera, num preço muito bom, inclusive já encontrei esse modelo em Outlet, é o Nike Air Max Infinity número 2, essa cor, galera, olha que cor top e tem numeração do 38 ao 44 no dia de hoje, de 499,99, tá saindo aí por 380 reais, certo? Arredondei, tava 379,99, então aí 380 reais, Nike Air Max Infinity, top demais, tem outras cores, porém o valor tá mais alto, certo? Nike Air Max Evo, galera, esse modelo bem parecido também com 90, tá, galera? Ele, o XC, é bem parecido mesmo, esse modelo aqui nesse tom de cor, galera, tá saindo, 279,99, o valor normal, 500 reais, esse modelo aqui tem o 38, o 42 e o 43, tem outra cor, porém tá um pouquinho mais caro também. Agora fica uma dica pra você, galera, que não gosta de tênis da Oakley, esse aqui é uma grande opção, um tênis que tem a durabilidade muito boa, solado, emborrachado, tratorado, um tênis de couro, galera, em questão de durabilidade, a aparência também é um tênis muito top, que é a Fleck 1.3, galera, olha aí que legal, na cor marrom, que é minha cor preferida, inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando no pé, esse modelinho, galera, tá na faixa dos 660 reais, algumas lojas, 750, e no dia de hoje, 380 reais, galera, Fleck 1.3, na marrom, as outras cores já tem uma variação de valores, certo? Mas na marrom, 380. Agora olha esse modelinho da Adidas que eu separei pra vocês, que pressão bom, galera, e eu sempre falo pra vocês, Adidas em questão de conforto é muito top, olha que modelo bonito, inclusive tem algumas cores desse modelo, esse modelo tava saindo 300 reais, e no dia de hoje, 199,99, inclusive dá pra parcelar no cartão também, olha aí, então tem o preto, galera, tem o vermelho, tem o azul, tem algumas cores desse modelo aqui da Adidas, um modelo muito top, 199,99. Agora o modelinho aqui da Nike, que é o Nike Don Shifter, galera, olha que top esse modelo, Don Shifter 11, esse modelo aqui, tava 329,99, no dia de hoje, 299,99, um modelo muito top também, em questão de conforto, durabilidade, pra quem vai fazer uma academia aí, pra usar durante o dia a dia, também, galera, pra ir trabalhar, olha que modelo top, um modelo simples, ao mesmo tempo muito bonito, 230 reais, esse modelo aqui também tem algumas cores, nessa cor que eu tô mostrando pra vocês, 38 até o 44. Então esse modelo muito top da marca Nike. Agora eu vou falar de outro modelo lançado recentemente agora da marca Oakley, que é o Oakley Stratos, galera, é um modelo muito top, inclusive, custo-benefício, olha aí, esse modelo bem bacana, e as cores desse modelo tá saindo de 560, por 349,99, galera, então tem no beige, tem no preto, inclusive a cor marrom tá mais barato que o preto, que o beige, galera, então preto, beige, 349,99, valor normal, 560 reais esse modelo. Hermex Command, galera, eu curto demais esse modelo, olha aí que legal, nessa cor, galera, tá saindo 479, 99,99, né, que é o preto com cinza, tem do 38 ao 44. Esse modelo não tá tão barato, galera, mas tá na promoção, o valor normal tá bem mais caro. Agora eu separei outro modelo aqui também da marca Nike, galera, que vocês pedem demais, olha que legal esse modelo, que aqui é o Renew Ride número 2, galera. Esse modelo aqui tem algumas cores também, esse modelo aqui tava 449,99, e no dia de hoje, 280 reais, galera. Olha que pressão bom, e olha que modelo legal, tem algumas cores também desse modelo. Nike Legend Essential número 2, galera, também tem algumas cores, e olha que bonito esse modelo, no preço muito bom também. No dia de hoje tá saindo 269,99. Modelo muito bonito também da marca Nike, galera, em questão também de conforto, sai uma opção. Agora outro modelinho, galera, da marca Oakley, porém esse aqui é o mais casual, que é o Oakley Satellite, tá num preço muito bom. Olha aí, galera, no dia de hoje, galera, tá saindo 199,99, 200 reais esse modelo. As outras cores tá um pouquinho mais caro, mas nessa cor aí, uma espécie de marrom, tá saindo 199,99. O valor normal desse tênis, 400 reais, então tá com 50% de desconto esse modelo. Tem bastante modelo top, galera, é um preço muito bom. Outro lançamento agora da Oakley, que é o Oakley Bravos, galera. Eu até falo sempre pra vocês, que o pessoal que não gosta da Oakley, não usa a Oakley, dá um ligue nesses modelinhos aqui, que são lançamentos, e é tênis assim, pra durar um tempo bom, e no custo-benefício também. Esse aqui é o Oakley Bravos, galera, olha que bonito esse tênis. Esse modelo aqui tava 600 reais, e no dia de hoje, 420, galera. Lançamento recente, olha esse preto que lindo, galera. Além do preto, tem no beige também, tem no marrom. Modelo muito top, que foi lançado agora recentemente, e eu já encontrei pra vocês aí na promoção. Outro modelo aqui também, que é o Modoc Low, galera. Bem pedido aqui no canal, Modoc Low 3.0. No dia de hoje, galera, tá saindo 349,99 no marrom, galera. Olha que legal também essa cor, bem parecido com a cor lá da Fleck 1.3. O valor normal de setenta é 560 reais, e no dia de hoje, 349,99, Modoc Low 3.0. Galera, e pra quem curte aí a Fleck Low, eu não falei pra vocês, mas essa cor aqui, com o solado GAN, que é uma cor que foi lançada, uma das últimas, tá saindo um pouquinho mais caro que a outra. Essa aqui, 389,99, tem numeração, certo? Aí no site da Netshoes. Lembrando, pessoal, que eu tô indo sempre nas Outlets, inclusive, vou deixar pra vocês um trecho aqui das Outlets que eu sempre vou, Sportbras, Nike, galera, que eu sempre tô indo pra vocês. Ó, encontrei esse modelo do VaporMax também, o VaporMax Flyknit. Olha que top, o cabedal nesse tom multicolor. Cabedal que caixa que nem uma meia, ó. Top demais, muito bem trabalhado. Esse aqui tá saindo 499,90. Ó, galera, encontrei aqui um Jordan, tamanho 46, né, que seria o 13. 500 reais, ó. Top demais. Numeração grande que vocês pedem, ó. Jordan Air Max 200, ó. Então, numeração grande, hein. Inclusive, eu encontrei mais de um tamanho desse modelo aqui. Top. Ó, galera, encontrei outro 95 aqui também. Esse aqui, 399,90. Inclusive, já encontrei essa cor aqui outras vezes. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Então, esse aqui é um tamanho 44, um tamanho grande, 400. Bastante promoção, inclusive. Fique ligado que no domingo tem um videozão muito top pra vocês. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Fica com Deus. Valeu. É nóis. Tchau. Tchau.